Este carro parece a bicicleta? Mas é só por agora ou... Não, para sempre! Para sempre! Sim, para sempre! Olha, se quiseres! Você quer aprender a andar a bicicleta? Quer! Mas eu não preciso de ninguém com a bicicleta! Também, olha! E também leva isto com a bicicleta também? Tá! Olha! Isto é a bicicleta, não é? É um negócio! Tem armas de pneus? Eu acho que tem, olha! Olha, eu peguei um gásbino! Gásbino! É um gásbino! 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 Estou! Estou! Estou!